Olá, boa noite, salve, salve, galera! Estamos aqui ao vivo mais um dia dessa quarentena para dar sequência às nossas lives, cada live com um tema diferente. Segundas-feiras as lives com o professor Felipe Moratório, que vai falar sobre o corpo do ator, e às quintas-feiras as lives serão feitas comigo, Bruno Quioça, que irei falar sobre a história do teatro. Saudações aí para a galera que está entrando, está em Namícolis. Estou estranho mesmo, mas... E agora, gente? Vocês estão me vendo sem travar? Fala para mim se está travando ou se vocês estão me vendo sem travar. Essa conexão está meio maluca. Oi, Michele, tudo bem? Caetano está bem? Estou travando ainda ou já parei de travar? Normal? Beleza! Então, normalizando aí a conexão, nós daremos sequência à nossa live. Hoje, especificamente, começaremos nossa viagem sobre a história do teatro. Para quem é aluno da Sala de Giz, eu disponibilizei lá no Google Classroom um material do Aristóteles, que é um livro pequeno, que eu acho que todo mundo deve ler, que é o Arte Poética, mesmo que para discordar dele futuramente ou para concordar. E um outro livro importante também para quem estuda teatro, que é o Dicionário Dicionário de Teatro, do Patrício Pavie, onde tem uma terminologia muito grande de termos, né, utilizado no teatro, como em formato de verbete também. Então, você pode pesquisar por verbetes e aí você vai ter acesso a esses termos. Mas, hoje, especificamente, nós iremos falar de história do teatro. Então, algumas coisas que a gente precisa saber antes, que eu vou pontuar, antes da gente começar... Está travando ainda? Não sei, porque talvez seja problema do horário, muita gente conectada, porque eu não consigo... Minha conexão é muito boa aqui em casa, né? Ela é de 50 MB a conexão que eu tenho aqui. Então, não sei o motivo do travamento. Já até fui para o 4G para ver se melhorava, mas parece que continua travando. Mas eu acho que é uma sobrecarga da rede, né? Muita gente conectada. Mas... É... O do Felipe também estava travando, né? Mas para mim, eu estou falando, está parecendo normal. Para mim, provavelmente, não está travando. Mas a gente vai tentando fazer... Mesmo assim, se travar muito e parar de transmitir, vocês me avisam, ok? Então, vamos lá. Coisas que a gente precisa saber. Nós não... Nós não faremos uma historiografia do teatro bem aprofundada em cada região, em cada época, né? Como eu disse, só a Grécia seria um mundo para a gente investigar, né? Mas eu tentarei passar a ideia de como o teatro foi evoluindo ao longo do tempo. A primeira coisa que a gente precisa saber, antes de tudo, eu estou com a minha colinha aqui que eu fiz para não deixar nada passar, é que o teatro, ele é o encontro do ator com o espectador. Sem esse encontro, sem ator e sem espectador, nós não temos teatro, né? Então, se tiver uma pessoa sozinha, trancada em um quarto ou em algum lugar, fazendo qualquer coisa, sem nenhum espectador, isso não é teatro, porque o teatro é arte do encontro entre ator e espectador, ok? Então, pensando nisso, nós, tendo isso como base, a gente vai seguir a nossa aula. O teatro, ele existe desde que o ser humano existe, né? Ah, mas a gente ouve falar que o teatro surgiu na Grécia, que é na Grécia que inventaram o teatro. Não, balela, mentira. Os gregos inventaram o teatro grego, né? Que a gente, por muito tempo, seguiu como modelo, né? A partir dos escritos e estudos do Aristóteles. Mas o teatro existe desde que o ser humano existe, né? Desde os povos primitivos, desde os rituais de caça, né? Dos rituais dos xamãs que conversavam com o mundo espiritual, né? Dos ritos religiosos dos povos primitivos, o teatro já existe. Falar que nós iremos falar aqui do teatro ocidental, né? Porque o teatro oriental, ele é um outro mundo, né? É um outro mundo. A China milenar tem um teatro muito específico, né? E aí caminha para outro lugar, né? A Índia também, os povos islâmicos, tem muita, tem um campo vasto de conhecimento teatral, mas como povos do ocidente, né? E o que nos chega a esse teatro europeu, né? Esse teatro ocidental que chega para a gente enquanto povo brasileiro também, né? E povo ocidental, nós iremos falar do teatro, da história do teatro ocidental, ok? Então temos por base que o teatro existe, é... o teatro existe desde o momento em que a humanidade existe, ok? Tem algumas pessoas mandando pergunta, pode ir mandando que eu vou fixando ela aqui na live e ao final da minha explanação eu vou responder todas as perguntas, ok? O teatro existe desde que a humanidade existe e pensando nisso, os povos primitivos já realizavam encenações e rituais voltados para contar algum feito de caça ou simulavam eventos da caça, ou o próprio xamã, por exemplo, quando ele entra em transe e invoca o mundo espiritual, os espíritos para trabalhar em cima da fertilidade, do cultivo, né? Todos esses rituais, o teatro está muito próximo a esses rituais, principalmente nos povos primitivos, né? Os povos primitivos têm essa ligação do teatro com segmentos da vida cotidiana, né? O teatro ainda não está separado, né? A arte ainda não está separado ainda desses rituais, desses acontecimentos da vida cotidiana, do dia a dia deles, né? Então, quando um xamã evoca alguns espíritos para dar uma bênção frente à sua tribo, ou fazer uma dança, entoar cânticos em homenagem a uma divindade específica, a gente já trata isso como um primórdio do teatro lá nos povos primitivos, né? Então, quando os homens que iam caçar circulam um tótem de urso, por exemplo, e simulam ataques, né? Realizam ações contra esse tótem, realizando ataques, fazendo uma dança ritual, entoando músicas, nós já temos aí uma faísca da encenação teatral, né? Então, os povos primitivos, bem ligado a essa questão da vida, do impulso vital, né? O teatro, para ele, estava ligado no que se refere a esse impulso vital, em rituais de fertilidade, de caça, enfim. Eu até separei um trechinho aqui do livro História Mundial do Teatro, quem quiser se aprofundar, é um excelente livro, depois eu vou mostrar a capa dele para vocês, para vocês seguirem. Eu separei um parágrafo que fala o seguinte, O teatro dos povos primitivos assenta-se no amplo alicerce dos impulsos vitais, primários, retirando deles seus misteriosos poderes de magia, conjuração e metamorfose, dos encantamentos de caça dos nômades da Idade da Pedra, das danças de fertilidade e colheita dos primeiros lavradores dos campos, dos ritos de iniciação, totemismo e xamanismo e dos vários cultivos divinos. Então, a gente vê que teatro e religião está muito ligado. Então, partindo disso, nós chegamos no Egito. O Egito, nós podemos falar que ele é o berço da civilização ocidental. Na verdade, a Grécia tem esse impulso também como a grande civilização ocidental, a quem a gente se espelhou por muito, muito tempo. Mas o Egito, antes da Grécia, já é um modelo para civilizações ocidentais que irão seguir a partir daí, pela sua organização social, pela sua forma com que eles tratavam a sociedade, uma sociedade, enfim, uma sociedade mais complexa. Então, a gente chega no Egito. No Egito, o teatro também está ligado à religião, assim como nos povos primitivos, aos rituais de caça, fertilidade, no Egito também. Os povos egípcios tratavam muito da ligação entre a vida e a morte. Para eles, era muito importante que a pessoa que morreu tivesse os seus direitos assegurados, como se, durante a vida, ela construiu coisas e, após o momento que ela morre, ela tem que ter, na vida após a morte, as mesmas coisas que ela tinha na vida. Então, eles tratavam isso muito a sério. Esses ritos de passagem entre as pessoas que acabaram de morrer, eles faziam rituais fúnebres, os sacerdotes, através das mumificações dos faraós, ou entoavam cânticos, faziam narrativas sobre os feitos desse faraó, por exemplo. Não só faraós, mas pessoas importantes da sociedade também. E, a partir disso, eles já tinham essa encenação desse rito fúnebre. No entanto, os ritos fúnebres, eles se distanciam um pouco do teatro. Por quê? Os ritos fúnebres, eles não tinham público. Eles eram feitos de forma fechada, né? Somente os sacerdotes e o morto, né? Então, não tinham público. O que mais se assemelha do teatro, que a gente pode entender como uma faísca do drama, que vai se construir na Grécia, é o mito de... os mistérios de Osíris, né? Todo ano, em Ábidos, numa região do Egito, onde eles acreditam que a cabeça do deus Osíris foi enterrada, eles realizavam festividades em prol desse deus Osíris. Osíris... os mistérios de Osíris consistem especificamente em Osíris, um deus da fertilidade, né? Que vem até a terra, em carne e osso, ele passa por provações nessa terra, luta, batalhas, e aí ele morre. Quando Osíris morre, passa um tempo depois e ele ressuscita. E aí ele ganha o reino dos mortos também, pra tomar conta. Então ele vira o deus dos mortos, né? Esse mistério de Osíris, né? Ele se assemelha muito ao mistério cristão também, né? De Jesus Cristo, né? Se a gente pensar um deus que vem ao mundo em carne e osso, e morre, e depois ressuscita, enfim, né? Vencendo a morte, isso já estava lá nos povos egípcios, através do mistério de Osíris. Mas por que esse mistério de Osíris é tão importante pra história do teatro? Porque o mistério de Osíris a gente pode entender como uma faísca da construção do drama, né? Os sacerdotes, frente a um público que acompanhavam esses festivais, entoavam cânticos, criavam narrativas, encenavam momentos da vida do Deus, né? E tudo isso frente a um público. Então a gente tem um encontro do ator, né? Não do ator especificamente, do sacerdote, aquele que está realizando a encenação naquele momento, né? Uma encenação religiosa, frente a um público, que são as pessoas que acompanhavam esses festivais. Nem todo o festival podia ser acompanhado pelo público. A parte final dos mistérios de Osíris, ninguém sabe ao certo como era encenado, como acontecia. Mas, porque ela era feita fechada dentro dos templos. Mas, a grande parte dessa encenação era feita aberta na cidade de Hábitos, na região de Hábitos, né? Na verdade, frente aos povos egípcios. Então a gente tem aí os egípcios, através desses mistérios de Osíris também, muito ligado à religiosidade, né? O teatro, a encenação, essa pulsão para o drama que vai e vir acontecer na Grécia, né? já acontecendo na sociedade egípcia, ok? Até aí tá beleza, né? Tô falando muito rápido? Vocês estão conseguindo entender? Então, só pra recapitular aqui o que a gente já falou. O teatro surge com o surgimento da humanidade, né? Os seres humanos têm a necessidade de se expressar frente a outros seres humanos, seja contando uma história, seja fazendo rituais e etc. Os povos primitivos ligavam essas encenações, esses cânticos, essa dança, essa música, junto com seus rituais de carne. Melhorou agora, gente? Vê se a travação melhorou. Porque eu vou falando e aí acaba que eu não consigo ver que tá travando, porque pra mim não trava, né? A internet tá fluindo normal. Melhorou, tá travando ainda. Uma pausa aqui, depois do gênero dramático. Tá travando muito, Michel? Michel? Não tá ouvindo. Beleza. Vamos seguir, ok? Beleza. Então, entendendo isso, três gêneros literários, o lírico... Mas tá travando entre falas? Ou tá, tipo, robotizado? Não, tá travando entre falas. Só picando. É, picando. É, enfim. Pode ser um bug de sobrecarga da plataforma, né? Porque eu não consigo entender. Beleza. Beleza. Bem, voltando. Vamos seguir. Não sei o que fazer mais, gente. Infelizmente, eu tô com a minha conexão funcionando no máximo, que desliguei tudo que estava conectado. Só estou com um celular conectado e só o Instagram ligado. Então, é, não sei o que fazer. Bem, seguindo, né? Vou seguir, porque depois a gente pode comprimir esse vídeo também e vocês também terão acesso a ele, eu acho que sem travar. Então, voltando ao raciocínio que a gente estava fazendo, né? Nós estávamos falando da Grécia, né? Que a Grécia é onde o drama surge, né? Onde o drama ganha a sociedade e ele tem uma função muito importante, enquanto uma função social muito importante. Mas como esse drama surge na Grécia? Ainda na Grécia, o teatro e o ritual, os rituais religiosos, eram muito interligados, né? Era teatro e religiosidade caminham juntos, né? Então, na Grécia existiu o deus Dionísio. Todo mundo já ouviu falar de Dionísio? Dionísio era o deus do vinho, da fertilidade, enfim. E aí ele futuramente também, na Grécia, foi atribuído ao deus do teatro. Por quê? O teatro surge justamente das festividades em homenagem ao deus Dionísio, né? Então, a gente pode ver aí que religiosidade e teatro está bem interligado, né? Dionísio é um deus, filho de Zeus, e ele tem uma natureza. Quando a gente pensa nos rituais a Dionísio, ele começa com sacerdotes que se vestiam de bodes, né? E era um coro de sacerdotes de Dionísio. Todos eles vestiam máscaras de bode, que era a representação do deus, né? Ligado a esse sátiro, e Dionísio, ele ganha essas festividades, né? As festividades começavam na cidade, na pólis, e ia até o campo, onde era o domínio do Dionísio, por ele ser o deus da fertilidade, né? Nesse campo, existia um grande círculo, né? Que é chamado de orquestra. No centro desse círculo, um púlpito, né? Onde eram feitos os sacrifícios, e esses sacerdotes entoavam cânticos e danças ao redor desse círculo, e também contavam feitos de Dionísio. Até que, um desses sacerdotes, conhecido como Tespes, né? Ele se isola desse coro, né? Então, era um coro de 12 a 15 sacerdotes, que entoavam cânticos e danças em homenagem a esse deus, e aí um desses sacerdotes se isola. E aí ele começa a responder a esse coro. Então, o coro entoa cânticos, e esse sacerdote sozinho entoa respostas a esse cântico. Então, Tespes, ao se isolar desse coro, ele cria a figura do ator, né? O Hipóctris, primeiramente, que é conhecido na Grécia como o respondedor, né? Que responde a esse coro de sacerdotes, e depois vira, posteriormente, o ator. E aí, nessa natureza desse diálogo, entre esse coro e esse Hipóctris, né? Que é esse ator, surge o drama, né? Então, a partir do Tespes, ao mesmo tempo quando ele se isola desse coro, né? Ele fala, ele cria o ofício do ator e o drama, né? O gênero dramático. A gente costuma falar isso. E aí a gente tem um pensamento que vai todo em função disso. A sociedade se organiza em função dessas festividades, né? Esse coro começa a ganhar corpo, né? Esses atores começam a ganhar falas, e aí surge a figura do dramaturgo, que é quem escreve o drama. Na Grécia, a figura desse dramaturgo era muito importante. Existia na Grécia uma competição entre dramaturgos. Essa competição era chamada dos ágons, né? E os dramaturgos escreviam suas histórias, e aí uma pessoa responsável por selecionar as melhores histórias, selecionava três dessas histórias, e aí essas três histórias selecionadas competiam nesses ágons. Três dessas dramaturgias, né? Competiam nesses ágons. E aí os dramaturgos, eles buscavam financiadores, pessoas que tinham dinheiro, que pudessem bancar a montagem da sua peça, da sua dramaturgia, né? E aí tudo isso surgiu em homenagem lá atrás ao deus Dionísio, e foi se aperfeiçoando, e aí chegou nessa estrutura. Então os dramaturgos iam atrás de pessoas que tinham dinheiro, falavam assim, olha, eu tenho essa peça, ela está concorrendo no ágons, e eu quero que vocês financiem. E aí o financiador financiava as peças, porque para ele era muito importante ter o nome dele atrelado a uma peça, principalmente se a peça vencesse o concurso. A princípio, as peças que participavam desses concursos eram as tragédias. Nós temos aí três grandes escritores, né? Que existiram na Grécia. Primeiro, Eurípides, que trabalha a tragédia arcaica. Depois de Eurípides surge Sófocles, mas eles ainda vivem um período da vida concomitantemente, né? Sófocles muito mais novo que Eurípides, e depois vem o Hésquilo. Qual que era a função da tragédia, né? A tragédia quase sempre culminava com a morte do herói. Mas a tragédia, ela tinha a questão de que o personagem começa de um jeito, a trama, ele vai atrás daquela função, vai fuçando naquele conflito até chegar a um lugar diferente do que ele começou. Então, a gente tem aí um grande exemplo de tragédia, tudo que a gente conhece atualmente, que é o Édipo, né? Édipo, rei de Tebas. Ele inicia a sua trajetória trágica como um rei, e a partir do momento que ele pretende, ele vai atrás do seu destino, aí está a vontade humana, né? Se a gente pensa que o Deus que rege o destino de Édipo, e Édipo não tem nada o que fazer, ele não precisa buscar respostas, não tem conflito. A partir do momento que Édipo toma consciência da sua existência humana, né? E fala assim, eu preciso respostas do meu passado, eu preciso saber quem eu sou, né? Um grande conflito humano, né? Quem nós somos, né? De onde viemos, né? Então, a gente busca nossas raízes históricas. Quando o Édipo busca isso, ele vai de encontro ao seu maior conflito. Ele descobre que ele casou com a mãe, que ele matou o pai, e ele termina cego e como um mendigo que vaga pela Grécia. Então, ele luta, ele vai contra o seu destino imposto pelos deuses. E aí está a raiz do drama grego, que é a vontade humana em conflito com o poder dos deuses, né? Se a gente pensar que esse é o grande conflito do drama. E a partir do tempo, isso vai se aperfeiçoando, e aí vai, o conflito vai surgindo de diversas outras formas. Então, nós temos que entender que, na Grécia, o teatro tem essa dimensão ritualística, né? Porque o povo ia para o teatro, assistia a essas grandes tragédias no primeiro momento. Eu vou ainda falar das comédias, que é um pouco mais tardio. Assistiam às tragédias e saiam de lá transformados. Aristóteles escreve esse fenômeno, o fenômeno que acontece de purificação, quando você se identifica com o herói, se identifica com as questões do herói, e, a partir do sofrimento daquele herói, você se purifica. E você deixa de ser aquele cidadão que você foi até o festival, até o espetáculo, e aí você volta para casa transformado. Então, tem ainda essa dimensão ritual, né? Esse fenômeno Aristóteles denomina de catarse, né? E, passando isso, nós temos também a função social do teatro grego, né? O teatro grego tem uma função social muito importante para os gregos, né? Que é a questão da identidade de um povo, né? Se reconhecer enquanto cidadão da polis, né? Como eu me reconheço como cidadão? Eu tenho outros que vão ao teatro, eu me vejo em situação, então, o teatro grego, ele tem essa função social também muito importante. Aristófanes, ele foi um também dramaturgo, né? E a comédia surge um pouco depois. A tragédia tem como os personagens principais os heróis, os deuses, né? A comédia não. A comédia são pessoas do povo e os animais. E a função da comédia era ridicularizar. Era mais uma função mesmo social, de você olhar para a sociedade, ver as falhas da sociedade e, através daquelas falhas daquilo que a sociedade faz de errado, né? Na visão do dramaturgo, você debochar daquilo. Aristófanes, ele escreve uma comédia que tem uma função social muito importante na Grécia, que chama A Paz. Essa comédia, escrita por Aristóteles, foi escrita no momento de guerra entre Atenas e Esparta, a guerra do Peloponeso, que não só afetou as duas cidades-estados, mas toda aquela região do Peloponeso ali na Grécia. E aí Aristófanes escreve essa peça porque ele acredita que a guerra prejudica a região. Está destruindo as cidades, está matando o povo, acabando com os recursos, a gente tem que parar de fazer guerra. E aí como que eu vou fazer isso? Pô, vou escrever uma peça. A peça vai chegar em milhares de pessoas, porque os teatros gregos tinham uma capacidade enorme, até 10 mil, 20 mil pessoas, né? E aí ele escreve uma peça em que um camponês vai em busca da paz que está aprisionada pelos deuses. Por que um camponês? Por que ele escolhe um camponês? Porque o povo que vai assistir a peça vai se identificar mais facilmente com o camponês. Por mais que o herói tenha toda a sua grandeza e o povo se identifica, tem ele como um padrão, né? O camponês é uma pessoa igual a mim. E aí quando esse camponês vai atrás dessa paz que está aprisionada pelos deuses, quando ele consegue libertar a paz, ele tem uma série de vantagens, né? Ele ganha banquetes, festividades, e com isso ele mostra para a sociedade, aí a sociedade, né? Essa capacidade de massificação também, dessa construção do pensamento lá do povo grego, né? Olha, a guerra é ruim. Olha esse camponês. Foi atrás, libertou a paz. Olha o que ele ganhou, né? E aí as pessoas também refletiam sobre os problemas sociais da sua época. Falando aqui, como eu falei para vocês, dos teatros, né? Os teatros eram muito grandes. 10 mil pessoas assistiam aos espetáculos. Poxa, Bruno, mas como que a pessoa que sentava lá no último lugar da arquibancada conseguia escutar o que o ator falava lá embaixo? 10 mil pessoas, né? Imagina você num estádio de futebol, alguém lá no centro do estádio de futebol falando um texto teatral sem microfone, né? Os teatros gregos, eles eram pensados acusticamente para isso, né? Eles eram construídos em encostas justamente para o som não ir embora, né? O som ficava girando, ele rebatia nas montanhas que estavam ali em volta e ficava preso dentro daquela encosta, dentro daquela colina, dentro daquela construção, né? Então, geralmente, os teatros gregos eram arquibancadas, construídas em alguma colina, em alguma montanha, recortadas em alguma montanha. No centro da representação está a orquestra, né? Com o púlpito no meio, né? Onde aconteciam os sacrifícios. Atrás da orquestra tinha uma construção, um edifício, né? Que era chamado de esquene. Em cima desse edifício era onde apareciam os personagens que representavam deuses, né? Para eles terem esse lugar mais alto que o coro e os outros personagens que se apresentavam na orquestra. E a esquene, ela tinha desenhos, né? Esculturas, toda esquene tinha escultura, que daí que surge o termo cenografia, né? Que é esquene e grafia, né? Tipo, escrita na esquene, né? A cenografia. Os espetáculos gregos tinham cenografia, né? E o cenógrafo era muito importante, tal como o dramaturgo. Ele ganhava repercussão também, né? Se você tinha um bom cenógrafo, quer dizer que seus espetáculos seriam grandes espetáculos. Eurípides, por exemplo, teve um cenógrafo que trabalhou com ele por muito e muito tempo, né? E os atores, também para conseguir criar esse efeito, eles usavam máscaras gigantes, máscaras muito grandes, sapatos com salto para eles ficarem maiores, para facilitar a visão de quem estava longe, né? Enfim, tinha toda uma indumentária que acompanhava esse teatro grego, né? E ele começou a ser pensado mesmo como um mecanismo social, né? E eu pensava a cenografia, eu pensava a dramaturgia, os atores, né? Que compunham os personagens, geralmente eram três, quatro atores que faziam vários personagens, né? O coro, que tinha uma função importante, porque por mais que o público tivesse uma participação ativa no teatro grego, com os seus conhecimentos mitológicos, suas experiências, enfim, tinha essa função ativa social dentro do teatro, quem fazia esse papel era o coro, né? O ator, quando queria se dirigir, precisava de um julgamento do povo, ele se dirigia ao coro, que trazia essa voz do povo, falava pelo povo que estava assistindo nas arquibancadas, né? Então, a gente vê um mecanismo muito engenhoso, né? Que começa a ser pensado e começa a ser construído, né? A partir desse surgimento do drama, que tem essa ligação com a religião...